Olha aí amigos que acompanham o Vajota Notícias, olha o pôr do sol que está aqui nesse momento Ei João Pedro, o João Pedro vai fazer aí uma, vai dar um pulo João Pedro está com quantos anos, Juliette? Já está com 11 anos, vamos lá João Pedro, cuidado das pedras Olha aí rapaz, João Pedro, movimentação nessa parte aqui da sangria Olha aí galera, olha Então você quer comprar o Vajota Notícias Olha, tem muito cuidado pessoal, já está com lodos, nessa parte aqui da sangria Olha, tem muito cuidado para você que vem com crianças, olha Um alerta para vocês, quer comprar o Vajota Notícias Essa parte aqui A gente mostra para vocês, essa parte aqui pessoal, ele está com lodos, viu Então, estou mostrando, dando esse zoom, com essa imagem especial para vocês Que acompanham o Vajota Notícias Vou mostrar aqui as nossas amigas, olha Bora Patrícia, está falando, ei Então pessoal, para vocês que acompanham o Vajota Notícias, estou aqui exatamente nessa parte Essa parte aqui, aquele pôr do sol Nosso lado aqui, sangradeiro, o Vajota Capial Grande movimentação para vocês que acompanham as nossas redes sociais em todo o Brasil Olha o João Pedro aí João Pedro está um rapaz Abraça aí João Pedro, rapaz A mãe dele está aqui, a Julieta, nossa amiga A infância Colega de infância Mostrar aqui o som das águas, né Eduardo Para vocês que acompanham o Vajota Notícias Olha essa imagem Esse sabadão Águas na sangria do Arábia Hoje, 22 de abril, sou o Fábio Dourado Fazendo para vocês E aí galera Eita que o assunto era daquele jeito Era daquele jeito, era daquele jeito